Eu vou te buscar, Senhor De todo o meu coração Eu vou te buscar, Senhor Com determinação Eu preciso mais de ti Eu preciso mais de ti Eu preciso mais de ti Meu Deus Eu preciso mais de ti Meu Deus Eu vou te buscar, Senhor De todo o meu coração Eu vou te buscar, Senhor Eu vou te buscar, Senhor Eu preciso mais de ti Meu Deus Eu preciso mais de ti 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 Eu preciso de Ti, mais que as riquezas Eu preciso de Ti, meu Deus Pai, declara pro Senhor De Ti preciso, Senhor De Ti preciso, preciso Mais que tudo nessa vida Preciso, preciso És a razão do meu viver Incomparável és Sou todo Teu, sou todo Teu De Ti preciso, preciso Mais que tudo nessa vida Preciso, preciso És a razão do meu viver Incomparável és Sou todo Teu, sou todo Teu De Ti preciso, preciso Mais que tudo nesta vida Preciso, preciso És a razão do meu viver Incomparável és Sou todo Teu, sou todo Teu De Ti Preciso, preciso Mais que tudo nesta vida Preciso, preciso És a razão do meu viver Incomparável és Sou todo Teu, sou todo Teu Mais que tudo nesta vida Mais que a vida Eu preciso de Ti Mais que o ar Eu preciso de Ti Mais que as riquezas Eu preciso de Ti De Ti Oh, meu Deus Oh, meu Deus O Deus Ai, é que teus braços para o Senhor Vai dizendo que você precisa Dele Adeus, nós precisamos de Ti Mais que tudo nesta vida, nós precisamos de Ti De Ti Preciso, preciso Mais que tudo nesta vida Preciso, preciso Nessa razão do meu viver incomparável És Sou todo Teu Sou todo Teu De Ti Preciso, preciso Mais que tudo nesta vida Preciso, preciso Nessa razão do meu viver incomparável És Sou todo Teu Sou todo Teu Sou todo Teu Obrigado.